Emoção, vibração, garra e determinação Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show! Para vocês, para vocês, puxou, puxado bem longe, para vocês Com toda a informação possível Legião, Legião do Pedro I E Ivo Tabeto Legião, Legião do Pedro I 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 Legião do Pedro I Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.